Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Hoje de manhã foi lançado no jogo o pacote Esquadrão Caveira. Esse pacote já tinha sido vazado, já tinha mostrado ele aqui no canal, e como dá pra ver, ele custa R$ 62,00. É um preço bem salgadinho aí, mas levando em conta que esse pacote tem 4 skins, 2 picaretas, 3 mochilas, 1 azadelta e 1 envelopamento, até que tá valendo a pena, tá ligado? De qualquer forma, claro, pense bem antes de comprar o pacote, né? Porque o preço é bem alto, mas tem muitos itens bem bacanas. Como dá pra ver, tem 4 skins na versão de Caveira, o Peixoto Caveira, líder do Esquadrão Caveira, também tem a skin do Chefe Esquelético e também a Devastação Caveira. Tem 3 mochilas, somente o Peixoto Caveira que não tem mochila, 2 picaretas duplas, 1 azadelta do conjunto todo e o envelopamento do conjunto todo também. Então, se você gostou dos itens, aproveite pra comprar esse pacote na conta, já que é um pacote com essa temática de Halloween, e eu acredito que quando o evento de Halloween terminar, esse pacote vai demorar um bom tempo aí pra voltar no jogo. E já tem o pessoal reclamando a respeito do Peixoto, que novamente é uma nova skin sendo vendida separadamente, e não um novo estilo pra quem já tem o Peixoto padrão na conta. Sendo bem sincero com vocês, eu nem me surpreendo mais com isso, porque ultimamente, né, as novas variantes de Peixoto que foram lançadas, todas elas, foram novas skins. Então, já quero deixar avisado pra vocês que se no futuro, novos Peixotos forem vazados, e eu acredito, né, que isso vai acontecer, já que a Epic Games adora demais a skin do Peixoto, já fica em mente, né, que possivelmente vão ser novas skins pra você comprar separadamente na loja e não novos estilos, tá? E aproveitando aqui o assunto de skin, eu quero falar sobre uma skin de cogumelo que foi vazada há um tempo atrás e pode ser lançada muito em breve por conta de um bug. Olhem só, depois da última atualização que teve nessa semana, aí da versão 14.40, algumas pessoas estão relatando que durante algumas partidas estão encontrando um personagem muito misterioso aí no mapa, que ele é todo preto, tá ligado? E tipo assim, eu quero agradecer ao usuário do Twitter, chamado Midas Sombrio, ele me enviou esse vídeo, é, o nick dele é Midas Sombrio mesmo, muito obrigado, né, por ter me enviado esse vídeo, e como dá pra ver, ele encontrou esse personagem aí durante uma partida, e é como se fosse uma sombra de uma esquina, um NPC, alguma coisa do tipo, mas claramente é um bug, já que o personagem, né, tá todo preto, ele fica parado e não acontece nada com ele, tá ligado? E aparentemente esse bug tá acontecendo principalmente, né, com quem joga nos dispositivos móveis. Então, se você joga em algum dispositivo móvel e você encontrar esse personagem durante a sua partida, fique ciente, né, que é um bug, até o momento Epic Games não falou nada sobre isso, mas se a gente parar bem pra analisar, chegar perto desse personagem, claramente é muito parecido com a skin do Magic Cap, que é essa skin de cogumelo que foi vazada um tempo atrás. Então, o meu palpite é que essa skin, né, pode ser lançada muito em breve na loja, e como se trata de uma skin épica, claro, vai custar 1.500 The Bugs. Só que, claro, eu não sei se vai ser somente uma skin na loja, como também pode ser o novo NPC que a Epic Games vai colocar no mapa, porque realmente é muito estranho esse bug, né, muito sinistro aparecer esse personagem todo preto, né, em algumas partidas. Então, eu acho, manos, que no futuro o Epic Games tá pensando em colocar esse NPC desse skin de cogumelo no mapa. E levando em conta aqui, o pessoal tá comentando que esse NPC, né, esse personagem misterioso, tá aparecendo principalmente lá no Botque Choroso, Alameda Arborizada, Pantano Gloop, nessa área do mapa que tem o cogumelo. Então, eu não acho que isso seja coincidência, eu realmente acho, né, que esse bug indica pra gente que no futuro vai chegar no mapa esse NPC de cogumelo, tá ligado? Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, apenas o meu palpite. E como eu falei, eu também acho que a skin do Madcap vai ser lançada em breve na loja. Mas, enfim, se tiver outras informações a respeito desse bug da skin de cogumelo, eu comento no canal com vocês, ok? E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre as novas moedas de experiência que ontem foram adicionadas no mapa. Ontem começou a nona semana dessa temporada, só que dessa vez, a Epic Games não colocou 10 moedas no mapa, e sim 11. Foi colocado uma moeda lendária a mais. Olhem só, né, 11 moedas foram colocadas ontem, como eu falei, 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas, e 2 moedas douradas, que são as moedas lendárias, que você consegue bastante experiência. Uma dessas moedas lendárias fica do lado daquela pequena base Spectre, tá ligado? Naquele local da Marvel que foi colocado no mapa nessa temporada, e a outra moeda lendária fica bem do lado aí da casa do lago do Tony Stark, perto lá de Chaminé Chamoscantes, né, também no novo local, que foi colocado no mapa dessa temporada. Então tá aí todas as moedas de experiência colocadas no mapa nessa semana, se você tá afim de ganhar uma experiência extra na sua conta, com certeza, elas vão te ajudar bastante. E, manos, eu também quero falar agora a respeito das vassouras de bruxa que ontem foram removidas das partidas competitivas. Olhem só o que a Epic Games escreveu sobre isso no Twitter. Nós removemos a vassoura de bruxa das listas de partidas competitivas, uma vez que o item não foi destinado para ser implementado nessa lista de partida. Ou seja, basicamente, eles colocaram sem querer a vassoura de bruxa aí no modo arena, tá ligado? Em partidas competitivas, e ontem, né, esse item foi removido desses modos por conta desse motivo. Então, se você joga bastante modo arena, campeonato e tudo mais, a vassoura de bruxa agora não estará mais presente aí nas suas partidas, tá? E já que eu tô aqui no assunto aqui de item removido, um detalhe interessante é que agora voltou, então, no jogo os Devoradores e Coletores do Galactus. Eles tinham sido removidos, né, por conta de problemas e agora, né, os problemas foram corrigidos por isso você já pode encontrar na sua partida novamente os Devoradores e Coletores do Galactus. Se você não tava encontrando ontem, né, pra resolver certo o desafio agora, você já pode encontrar, né, sem problema nenhum. E, gurizada, uma parada que eu acho bem legal comentar com vocês também é sobre a volta do Midas, uma teoria a respeito da reencarnação dele. Tipo assim, né, todo mundo sabe que o Midas agora voltou no mapa sendo o novo chefe porque ele tá na versão das sombras, ele fica novamente no centro do mapa, nas ruínas. Só que, tipo assim, mano, um pouco antes de começar o evento de Halloween desse ano, apareceu lá em cima, né, na autoridade a cadeira dourada do Midas. Eu até tinha falado pra vocês, né, que a Epic Games colocou essa cadeira no mapa indicando que o Midas iria voltar e isso de fato aconteceu. Só que agora, né, quando o Midas já voltou no jogo, né, no mapa, dá pra ver que lá no topo, né, do prédio das ruínas tem um círculo de vela e bem no centro do círculo tem a cadeira dourada do Midas, tá voando ali, tá levitando, tá ligado? Ou seja, como se fosse um círculo, né, de, digamos que, invocação do Midas, aí alguma coisa do tipo, uma parada bem macabra com certeza. Então já tem o pessoal, né, comentando teorias de que foi esse círculo, né, essa invocação que trouxe o Midas de volta à vida por isso que ele voltou no mapa, aí na sua versão das sombras, já que o evento de Halloween desse ano se chama Fortnite Pesadelos, a vingança do Midas. Então deixa embaixo nos comentários se você concorda com essa teoria ou não. Na minha opinião, faz muito sentido, né, que foi essa invocação, né, essa parada bem macabra que trouxe o Midas de volta à vida aqui no mapa do jogo, né, de qualquer forma, comenta se você acredita também nisso aí ou não. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha do bug bem sinistro que tá acontecendo depois da última atualização, principalmente com quem joga nos dispositivos móveis, que de vez em quando aparece, né, perto aí da área do Bosque Choroso, um personagem todo preto, né, como se fosse um NPC, só que com certeza é um bug, já que esse personagem não faz nada e não acontece nada com ele, ele fica só parado, tá ligado? Mas como eu mostrei pra vocês, ele é muito parecido com a skin do Gugumelo que foi vazar um tempo atrás, ou seja, a skin pode ser lançada em breve e quem sabe virar um NPC aí que a Epic Games vai colocar no mapa no futuro, por enquanto, claro, nada confirmado, mesmo assim, uma parada bem interessante, com certeza. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades a respeito do Fortnite e também aquele seu amigo, né, que tá precisando upar o mais um nível nessa temporada, ganhar mais experiência pra ele ficar ligado em todas as novas moedas de experiência colocadas ontem aí na nona semana dessa temporada. Então é isso, mano, nos aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! e eu fui! e eu fui! e eu fui!